Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui com o amigo Geraldo Lira. Geraldo Lira, que você possa falar nessa manhã de hoje, o que é que você vai, para onde você vai. Blog Visão Surubim, bom dia. Bom dia, blog Visão Surubim, bom dia Carlos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos dá agora para a gente estar saindo de Surubim direto para Fortaleza. Quando o irmão Mesaque, em nome de Jesus, vai conseguir seu transplante, vamos amanhã, chega amanhã de manhã, tudo tem que ser preparado hoje. E graças a Deus, já deu certo. Quero só agradecer a todos, em oração, ore, continue orando, orando, que Deus vai abençoar. De todas as maneiras, quem orar, Deus já está abençoando e vai dar a recompensa. Geraldo, qual é o procedimento que vai ser lá, chegando lá em... No Ceará, Fortaleza, não é? Já temos, já agendado amanhã no Hospital Referência. E são dois, um no Ceará e no Rio Grande do Sul. E graças a Deus, os cearenses vão nos ajudar. Todos os segmentos estão nos ajudando, os pastores, a igreja, todas as igrejas, toda a religião. E graças a Deus, chegando lá, vão ter uma receptiva, vão ter um acolhimento especial, e principalmente que Deus já nos ajudou. Qual é a participação? Alguém está ali ajudando nessa viagem? Sim, a Prefeitura de Surubim, através do nosso Prefeito Túlio Vieira, nos ajudou, está nos ajudando, nos auxiliando. Graças a Deus, vamos orar por ele também, que ele é uma pessoa do bem, faz o bem sem olhar quem. Túlio Vieira foi uma pessoa importante na nossa trajetória, não é, irmão? Foi um homem que disse sim, não a partido político, mas disse sim à vida. Ele foi uma pessoa muito sensível, e graças a Deus, graças a Deus, Deus vai iluminar ele mais e mais e mais, para que essa obra nunca possa parar. Independente de partido político, não quer saber de partido político. Aqui não é político, aqui é a vida. Me diga uma coisa, Geraldo. Mesaque, ele vai fazer um transplante de pulmão, né? São dois pulmões. Já tem um doador certo para isso, ou ele vai ter que aguardar lá? Pode aguardar, pode passar um dia, um mês, como é? Chegamos lá, Carlos, é o seguinte, veja lá. A gente está com todos encaminhamento, tudo que a gente precisa aqui de Pernambuco, a gente está levando para o Ceará, lá ele vai se enquadrar, porque ele já é, ele já é, a possibilidade é muito grande, porque ele já é um, 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 ele vai receber o pulmão, porque ele já tem as características necessárias que se enquadrem do perfil para ser transplanteado. Então, ele, ele hoje, ele é uma pessoa que está preparada para receber o pulmão. Aí você sabe que ele independe dos homens, depende primeiramente de Deus, e depois os homens, a boa vontade dos homens. Mas com certeza, a gente já, já, já ganhou essa batalha, porque essa batalha é a batalha da vida, é a batalha do povo de Deus. Vamos se unir em oração todos, independentemente de religião. E vamos para frente, se Deus quiser. Quero agradecer, vamos dar as suas palavras. Eu chego, eu fico emocionado numa hora dessa. É, o que eu tenho que agradecer também, primeiramente a Deus, primeiro a Cusco, né, e as pessoas de boa vontade, que têm de ajudar, tem de oração, e nas condições também financeiras, que têm de ajudar. E isso que eu tenho a agradecer, e que todos colaborem, e para que Jesus seja, no nome de Jesus. Vai dar. O blog Visão Surubim deseja uma boa sorte para você, e que Jesus continue lhe abençoando, né, e vocês podem deixar alguma consideração final. Bom, que Deus abençoe, né, uma boa viagem. O blog Visão Surubim fica por aqui.